A CIDADE NO BRASIL Virgem Maria, minha mãe, tua mãe, tua mãe, tua mãe de Deus, nossa mãe. Um vento impetuoso virá, se com Maria eu caminhar. Vem conosco Espírito Santo, sopra em nós, neste lugar. Estamos aqui mais uma vez, iniciando um programa Caminhando com Jesus, nos passos da Virgem Maria. E você que está aí nos vendo, Deus tem uma surpresa para você no dia de hoje. Essa TV que tem feito tanto bem na nossa vida, a TV Evangelizar. É por ela que nós chegamos na tua vida, na tua casa. E eu quero convidar você a rezar a consagração à Virgem Maria, já no início deste programa. Ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Nós queremos motivar você a nos escrever. Esta rede de intercessão é um caminho maravilhoso, onde a gente sente o amparo do próprio Deus, nos segurando pela mão. E você é convidado a nos escrever a tua história. Saiba que quando você escreve a tua história, você já é curado em nome de Jesus. Também você é convidado a mandar um e-mail para nós. A gente usa a internet para tantas coisas. Usa a internet para mandar um e-mail, para nos comunicar a tua verdade, a tua dor. Também o teu testemunho. Escreva para nós o programa, Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria. Caixa Postal 20 548, CEP 81 810 981, Curitiba, Paraná. Ou mande um e-mail, irmãzeli.com.org.br Nós queremos, junto com você hoje, colocar também no teu coração o poder da palavra. Nós temos a Juliana, minha filhada, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que já esteve conosco e está hoje. Então, nós queremos ouvir aquilo que Deus tem colocado dentro do teu coração. Queremos ouvir a verdade de Deus que já se instalou dentro do teu ser. Amém. E eu creio muito nisso que a senhora fala, irmã, madrinha, com todo respeito e alegria do mundo. Porque o Senhor sim colocou uma palavra no meu coração. E é uma palavra que não só está na Bíblia, mas também como está no tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. A palavra dele se encarna também em nós. É um livro fabuloso. Mas o que eu sinto no meu coração, e é necessário ser falado, proclamado a você, é que a Virgem Maria, ela é a porta do céu. Eu sinto no meu coração de falar para você que a Virgem Maria é a nossa primeira ligação com o céu. E de dizer para você que talvez perdeu algum parente, que está passando por um momento de luto, que Maria pode auxiliar essa alma que partiu. Não com sofrimento, mas com alegria, porque ela está lá, socorrendo as almas do purgatório. Se eu pudesse dar uma palavra hoje, irmã, seria uma palavra de consolo para todas as pessoas que têm sofrido. Porque a Virgem, que é a porta do céu, nos prepara para a graça de Deus. Não importa o purgatório, o vale de lágrimas que nós vivemos, porque nós temos uma mãe que é doce, e que é piedosa, e que intercede pelas nossas almas, pela minha alma, e pelas almas também dos meus parentes já falecidos. Por isso que o convite dessa palavra de hoje, inspirada pelo tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, é de levar a mim e a todos os meus irmãos a intercederem sempre, rezando sempre o terço da Virgem Maria, o rosário quando possível, especialmente pelas santas almas do purgatório. Uma vez que nós rezamos por ela, confiando-as ao coração imaculado de Maria, temos nelas grandes intercessores, que nós, a nossa igreja, não perca essa riqueza, não perca essa riqueza, que é rezar por aqueles que já se foram. Eles não podem fazer mais nada por nós, mas nós podemos fazer por eles. E junto com Maria, a nossa oração é muito mais eficaz. Quando nós rezamos o Santo Rosário, o Santo Terço, o ofício da Imaculada, Nossa Senhora se ajoelha na porta do purgatório, e vai retirando cada um dos seus filhos bem amados, e os entrega a Jesus. Essa é a Virgem Maria, que é a porta do céu. É tão lindo também a gente rezar a Salve Rainha. E tem uma parte da Salve Rainha que diz, advogada nossa, seja nossa advogada nesse vale de lágrimas. A Juliana, que é advogada, pode dizer, o que é advogar a causa de alguém? O que é entrar verdadeiramente naquela situação, naquela vida, e dizer com firmeza, Eu arranco você disso, eu estou aqui para te defender, diante de quem quer que seja. Eu sou a tua advogada, eu estarei contigo. Esse é o papel de Nossa Senhora. Ela advoga a nossa casa, ela é medianeira, ela faz esse intercâmbio entre a terra e o céu. Por isso ela é a porta do céu. Nós vamos sair para o nosso intervalo, escutando esta canção. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos, pelos de louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu, ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos, perros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu, ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos, perros de louvor, buscando a salvação. Estamos de volta com o nosso programa, caminhando com Jesus nos passos da Virgem Maria, pela TV Evangelizar. Queremos que você conte com nossas orações sempre, mande teu testemunho e envie para nós um e-mail. Irmãzeli.com.org.br Nós queremos que você sinta verdadeiramente a presença de Deus. Você já percebeu que o nosso programa sempre tem um músico de algum canto desse Brasil, sempre tem uma pessoa que prega, que evangeliza, uma pessoa que ora. Por quê? Porque nós queremos junto, nesta rede de intercessão, e por isso se vocês olharem esse painel, vocês vão enxergar várias pessoas de Minas, dos Estados Unidos, aqui representando o nosso mundo. São pessoas que verdadeiramente mostram uma rede, um interligando ao outro, onde pede a sua súplica de oração, e junto nós queremos chegar na tua casa, na tua vida. E temos esta graça hoje de ter o Tiago mais uma vez conosco, dando o seu testemunho, e é uma alegria poder te ouvir de novo, Tiago. Oi, irmã, que alegria. Estou ficando freguês aqui? Tá, já ficou. Poxa, que alegria mesmo estar aqui. Mais uma vez, obrigado. E é isso, eu acho que a vida é assim, tem graça quando a gente mostra para as outras pessoas a graça de Deus na nossa vida. E se eu estou aqui hoje é justamente pela graça de Deus. E muito interessante, eu queria dizer, eu já dei meu testemunho de vida aqui, como foi a gestação, como eu quase não vim para cá, mas acabei vindo, porque Deus sonhou com a minha vida, já disse isso aqui. Quase fui um aborto, eu quase fui um aborto, mas Deus sonhou e escolheu a minha história. Agora, o interessante é como Deus usa de meios para nos amar, como que Ele coloca pessoas na nossa vida para nos mostrar caminhos, mostrar possibilidades. Eu nunca tive nenhum parente que gostasse de música, a música nunca foi na minha família predominante. E hoje eu canto, eu toco e eu levo o amor de Deus através da música, né? É o que eu tento levar, a essência de Cristo, esse amor de Cristo, através da música. Mas começou muito engraçado, porque eu lembro que quando eu estudava, tinha 12 ou 13 anos ainda no colégio, eu gostava de uma menina e eu queria impressionar, sabe? Então um dia eu descobri que eu poderia tocar guitarra, talvez para que ela gostasse, olha só. Olha só como que apareceu a música na minha vida, queria impressionar. Mas aí eu fui vendo que não era isso, que na verdade o interesse pela música, na verdade o que brotou, da onde brotou esse interesse? Do coração de Deus. Até que um dia, depois de aprender a tocar guitarra e começar a entender as coisas, eu fui notando que era Deus que tinha colocado naquele momento essa fagulha de amor no meu coração a ponto de me mostrar que eu tinha que ir através da música evangelizar, né? Depois de aprender, comecei a tocar na igreja, tocar na missa, isso por incentivo da minha avó, Dona Frida. Agora sim, o que mais impressiona é saber que Deus é sutil no seu amor, Deus é ponderado, Deus é cuidadoso, Deus é educado, Ele nos dá possibilidades, mas Ele nos dá também justamente escolhas. Nós podemos fazer as nossas escolhas, porém quando nós fazemos as escolhas certas, quando nós fazemos as escolhas que Ele tem como preferência para nós, com certeza a nossa vida tem mais sentido, a nossa vida é mais feliz, porque nós estamos fazendo o plano de Deus, cumprindo o plano de Deus na nossa vida. E você que está em casa, eu digo para você, minha vida é simples, eu não tenho um testemunho gigantesco, lindo, maravilhoso, algo impactante para te dizer, eu nunca usei drogas, eu nunca busquei outras coisas que me colocassem distante da graça, eu acho, mas assim, a nossa vida é diariamente rendição a Deus. Se eu acordar hoje e disser, não, hoje eu não sou de Deus, justamente eu não você, a nossa vida é um voltar, retornar, converter todos os dias. Por isso, você que está em casa, talvez você também sempre foi de igreja, você sempre participou, você sempre teve uma família assim, que buscasse, então você não tem um grande problema na sua vida, mas você tem justamente uma chance de ser exatamente aquilo que Deus sonhou para você. Por isso hoje, de forma especial, de forma simples, eu quero dizer a você, que Deus te ama e Deus sonhou com a sua história, assim como sonhou com a minha, sonhou com a vida da irmã, sonhou com todo esse projeto de evangelização, essa TV, tudo o que está acontecendo, tudo o que está hoje rolando na sua vida, é porque você permitiu, então se você não permitiu hoje, talvez, o amor de Deus, quero te convidar a permitir, e ao som dessa canção, queria cantar com vocês, esse grande amor de Deus, impressionante, que a cada dia nos toca profundamente. Quando a tristeza bateu, em duas tribulações te perderes, Deus não quer tristeza, nem tribulação, quer te amar, quer te dar o perdão, Deus não quer tristeza, nem tribulação, quer te amar, quer te dar o perdão, Deus não quer tristeza, nem tribulação, quer te amar, quer te dar o perdão, Deus te ama, te ama demais, e o seu amor, quer te fazer o perdão, Deus te amar, quer te amar, quer te amar, e o seu amor, quer te fazer capaz de mudar. Falar do amor de Deus é falar de um Deus que não se cansa De nos olhar, de nos admirar, de nos contemplar Realmente Deus não quis escolher a dor, o sofrimento, a tribulação para nós Mas nós pelo nosso pecado fizemos essa opção O prazer de Deus é de te amar Nós vamos sair para o nosso intervalo cantando esta canção E voltamos daqui a pouco rezando junto com você Deus te ama, te ama demais E o seu amor quer te fazer capaz Deus te ama, te ama demais E o seu amor quer te fazer capaz de mudar E o seu amor quer te fazer capaz de mudar E o seu amor quer te fazer capaz de mudar Estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria aqui na TV Evangelizar E nós queremos que você nos escreva Mande um e-mail, mande teu testemunho Mande teu pedido de oração Às vezes você pode dizer Ai irmã, mas na minha vida anda tudo bem Que maravilha, manda teu testemunho então E você não pode ficar fora de jeito nenhum Escreva para nós Programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Caixa Postal 20-548-CEP-81-810-981-Curitiba-Paraná Ou então mande um e-mail Irmãzélia.com.br Ou nos ligue pelo telefone 041-321-6060-4 Não esqueça de pôr o dígito Que é muito importante para a gente poder Dar mais atenção para o teu pedido Ou até mesmo para o teu testemunho Eu quero nesta semana te convidar A rezar o Salmo 66 Vai ser tua meta de oração De colocar todas as pessoas Que estão nos ligando Pedindo oração Você vai rezar o Salmo 66 Tenha Deus piedade de nós E nos abençoe Faça resplandecer sobre nós A luz da sua face É isso Nós queremos brilhar A glória de Deus Por isso vamos rezar junto Maravilha ter no nosso programa O Tiago Conosco Nesse tempo tão bom Que a igreja tem colocado Tantos músicos Padres Para evangelizar Homens e mulheres santas Estão incendiando o nosso Brasil E também outros países Junto com você Nós queremos rezar Nesse dia Abençoando a tua vida A tua história Deus te ama Te ama demais E o seu amor Quer te fazer capaz Deus te ama Te ama demais E o seu amor Quer te fazer capaz De perdoar Vim de ser o Deus Misericórdia Vim de capacitar Todo o seu povo Vim de capacitar Senhor Aqueles que estão caídos A se levantar Vim de capacitar Pessoas Pessoas doentes Senhor Nos hospitais A acreditar no amanhã A acreditar na vitória A acreditar mais em Ti Vim de capacitar Com o seu amor Senhor Todos os Desesperados Os desempregados Senhor Aqueles que perderam Entes queridos No dia de hoje Vim de capacitar Senhor A acreditar novamente No amor De o amor Que pode tornar capaz Capaz de vencer De olhar pra cima De se levantar De uma nova vida Dá-nos nova vida Senhor Dá nova vida A aqueles que necessitam De Ti Senhor Aqueles que Abençoam De alguma forma O inimigo tomou Tomou A alegria Tomou a paz Tirou a esperança Que o Teu amor Que o Teu amor Capacite de novo Essas pessoas Capacite-nos Senhor Capacite-nos Senhor Você que hoje Desejou muito Um abraço De Deus Quando você acordou Hoje Você disse Deus não me ama mais Me abandonou E esta música Está curando O Teu coração Deus te dá Um abraço Deus te dá Esse abraço Agora Ou através Da Tua mãe Do Teu pai De alguém Esse é o abraço De Deus E Ele cura Toda a raiz De desamor Da Tua vida Tu és amado Por Deus Cante esta canção Deixa ela Entrar dentro de você Deus te ama E o Seu amor Quer te fazer capaz Deus te ama Te ama demais E o Seu amor Quer te fazer capaz Quero te convidar Colocar a mão no seu coração De onde você está Da sala Onde você estiver E como a irmã disse Talvez você duvidou um dia Talvez você se esqueceu Talvez há muito tempo Você não acredita mais Parece que Deus se esqueceu de você Mas Ele não se esqueceu A todo tempo A todo instante Ele esteve ao seu lado Para te amar Para te curar Para te tocar Por isso nesse momento Canta para você Acreditando nisso Deus me ama Me ama demais E o Seu amor Quer me fazer capaz De mudar De ser curado De ser transformado De ser perdoado Deus me ama Me ama demais E o Seu amor Quer me ama demais Quer me fazer capaz Quer me fazer capaz De perdoar Deus me ama demais Obrigado Senhor Obrigado por esse amor Que me torna capaz Que me torna capaz De amar o próximo De amar a minha família De amar a minha igreja De amar a nossa mãe E vossa mãe De amar a nossa senhora Obrigado Senhor Por esse amor Que me capacita Que me capacita A ser um pai Que me capacita Senhor A ser um servo Que me capacita Senhor E me torna Me torna Teu amigo Senhor E os nossos amigos Obrigado por esse amor Obrigado Deus me ama Me ama demais E o Seu amor Quer me fazer capaz Deus me ama Me ama demais E o Seu amor Quer me fazer capaz Deus te ama E você Enquanto a oração Acontecia Deus me mostrava você Decidida a fazer um aborto Decidida a matar o seu filho E eu vi uma angústia muito grande Dentro de você Eu quero dizer pra você Você está gestando um profeta Ungido do Senhor Esta criança é predestinada A ser santo Não destrua Porque Ele vai te trazer A herança da eternidade Esta criança entrou na tua vida Pra Deus escrever uma nova história De amor Quero encerrar esse programa hoje E quero que você continue Ouvindo Esta música Que é uma oração Deus te ama Deus te ama demais Que Deus te abençoe Fique na paz E tenho certeza Que hoje O Senhor te tocou Te curou E hoje o Senhor selou Uma nova história dentro de você Você não vai abortar Pelo poder do nome de Jesus Cristo Deus te ama Te ama demais E o seu amor Quer te fazer capaz Deus te ama Te ama demais Te ama demais E o seu amor Quer te fazer capaz De mudar E o seu amor E o seu amor De mudar E o seu amor E o seu amor E o seu amor Legenda Adriana Zanotto